O centro de Manaus é, sem dúvidas, um lugar onde dá para encontrar de tudo um pouco. Hoje, o que a senhora veio fazer aqui? Você está à procura de quê? Ah, veio atrás de um presente. Vi atrás de acessórios de cozinha. Por mais de 100 dias, esse cenário cheio de gente ficou completamente diferente. Com as medidas de restrição ao comércio de atividades não essenciais, muitas empresas fecharam e muita gente perdeu o emprego. Aos poucos, os comerciantes voltam a se reerguer. Está sendo um desafio, mas a gente está superando um dia após o outro. E a expectativa é que vai vender cada vez mais. Vem o dezembro aí. O comércio vivenciou mais de 100 dias fechados. Nós temos agora, no dia das crianças, nós tivemos um crescimento. Não foi um crescimento muito expressivo, porque nós tivemos problema de abastecimento. Mas o importante é que nós conseguimos reverter esse quadro. Agora nós vamos ter o Black Friday, tivemos o dia das crianças. E estamos caminhando para uma data maior, que é o Natal. De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o índice de confiança do empresário do comércio cresceu 10,5% em outubro, após seis meses da pandemia. Porém, se comparado a 2019, houve uma queda de 15,1%. Apesar disso, o setor está otimista para os próximos meses. O comércio tem um papel importantíssimo na economia. Primeiro, porque é o maior empregador. Segundo, porque ele é o maior contribuinte do ICMS para o erário estadual. Terceiro, porque o comércio é exatamente quem abastece a população, é quem atende a população. Para este lojista, mesmo diante das dificuldades, o governo deu alternativas para que eles conseguissem manter os funcionários. A possibilidade das empresas reduzirem os salários com redução de cargo horário e das empresas suspenderem os salários. No caso da suspensão, o governo pagou pela suspensão e no caso da redução, o governo complementou. A Ana Paula estava desempregada desde o ano passado e conseguiu emprego logo após a reabertura do comércio. Foi bem difícil conseguir outro trabalho, ainda mais depois do que aconteceu. Então, para mim, conseguir um trabalho agora foi bem positivo.